Bem, aqui sou Roberto Casimiro, conhecido como Maestro Casimiro, também Obad Xangô e eu venho aqui trazer o meu apoio ao meu grande amigo, vereador, médico, Dr. Gilberto Natalini nosso vínculo principalmente no nosso bairro, na nossa região da Zona Leste, onde sou nascido descendente lá dos que construíram a Igreja do Rosário e o trabalho dele maravilhoso junto da Igreja Cancaíba a qual até alguns parentes meus tiveram a oportunidade de ser atendido por ele então, neste momento que nós estamos caminhando, nós temos que fortalecer unidos nós somos fortes e eu continuo aqui acrescentando que também temos um trabalho grande e profícuo junto da Igreja dos Homens Pretos, da Penha e já de muitos anos inclusive com este apoio do vereador, nós vamos precisar estar juntos